Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou dar um confere no novo jogo da Nickelodeon Vamos ver se é bacana, né? Vamos ver se o jogo vale a pena de fato ser jogado, se ele vale a pena ser comprado Jogar aqui o modo batalha Bem, vamos aqui no padrão mesmo. Poxa, tem muito personagem, né? Caramba, tem muito personagem E assim, pior que eu não conheço tantos personagens da Nickelodeon Eu, sinceramente, não conheço tantos deles. Eu conheço os do Bob Esponja, conheço o de Avatar, obviamente Conheço o Danny Phantom Ah, os de Tartarugas Ninja. Eu via Tartarugas Ninja quando eu era criança, então São personagens que eu conheço Mas, no geral, tem vários personagens aí que eu não conheço, tá? Não faço nem ideia quem são Eu acho que eu vou jogar aqui com o Bob Esponja, tá? Vamos lá. Joga com o Bob Esponja e eu jogo contra os demais E aí, sei lá, eu posso escolher contra quem que eu vou batalhar isso Então, sei lá, vamos colocar Poxa, eu nem sei quem é que eu boto, gente. Deixa eu botar todo mundo do Bob Esponja, basicamente Ou será que eu já não posso selecionar? Ah, não, eu tenho que selecionar o computador, né? Tá certo. Então eu selecionei meu personagem, que é o Bob Esponja, agora eu vou selecionar o computador Vou botar contra o Patrick Eu posso selecionar mais de um jogador contra, né? Então eu vou botar aqui a 100 de bochechas também E sei lá, vamos botar... Não sei nem quem botar, gente. Acho que eu vou botar o Danny Phantom Vai E eu inicio a batalha assim mesmo O jogo em si, gente, parece com Super Smash Bros Não sei se vocês conhecem esse jogo Mas é um jogo de luta que mistura vários personagens da Nintendo E aqui seria basicamente a mesma ideia É um jogo de luta que envolve vários personagens da Nickelodeon A ideia é muito boa, né? Convimos que a ideia é muito boa e provavelmente o jogo é muito bom, sim Vamos verificar isso agora Mas acho que eu vou colocar... Pra combinar, eu vou colocar um mapa de Bob Esponja Mesmo que eu vou selecionar esse primeiro mapa aqui Vambora, olha a batalha, hein? Bob Esponja, Patrick, Sandy, bochechas e Danny Phantom Nossa, o jogo tá bonito, hein, pessoal? Tá bem bonito, tá bem legal Agora o problema aqui é que eu não sei jogar Eu já perdi uma vida Eu não sei jogar esse tipo de jogo, gente Eu sou péssimo em jogo de luta Eu sempre fui ruim em jogo de luta E aqui não vai ser diferente, né? Eu não sei quais botões que batem Pessoal, já vou perder, já vou perder todas as minhas vidas Eu nunca joguei Smash Bros, né? Apesar de eu ter falado aí que parece com Smash Bros e tudo mais Eu nunca joguei na minha vida Smash Bros Eu sei que a pegada é exatamente essa Mas eu não sei jogar, tá? Então, é um jogo de luta que eu vou ter que aprender E confesso que eu não sou bom em jogos de luta Eu nunca tive o costume de jogar jogos de luta, entendeu? Olha, um socaço ali do Patrick Quem mais que perdeu a vida? Ah, o Danny Phantom perdeu uma vida, né? Pelo jeito o Danny Phantom perdeu uma vida ali Bem, o Bob Esponja consegue socar Ele consegue lançar uma bolha De sabão, né? E além disso tem o pulo Que pelo que eu vi é o Y Eu já perdi, tá vendo? O jogo é muito complicado, gente Eu não sei jogar, né? Realmente, esse jogo aqui vai favorecer bastante Quem já jogou o Super Smash Bros Quem entende desse tipo de jogo No caso, eu vou deixar o jogo terminado Vamos analisar Infelizmente, eu acabei morrendo rápido Vamos dar uma olhada aí Quem vai ganhar essa batalha Quem que vocês acham que vai ganhar, hein? Ó, a Sandy acabou de perder uma vida O Danny Phantom, até agora, ele é o melhor, né? Ele tá com duas vidas sobrando ainda O Patrick tá tomando muito dano também agora, olha Levou vários chutes ali da Sandy Poxa, é uma bagunça a tela Esse jogo tem essa característica também Nesses jogos Tanto o Smash Bros Quanto esse aqui Fica bem claro que é uma bagunça No sentido, assim, que é muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo Fica até disso você acompanhar Mas, olha, eu duvido, gente Duvido que nesse vídeo aqui eu consiga Vencer alguma batalha Realmente eu vou ter muita dificuldade Mas o jogo é muito legal, né? Bem legal mesmo É uma ideia e tanto Você juntar vários personagens da Nick Certamente gerou algo, assim, bem criativo, né? Bem legal Acho que muita gente vai gostar Poxa, o Danny Phantom ganhou Quem diria, hein? Vocês achavam, desde o início da luta Que o Danny Phantom iria ganhar? Quem diria? Não, e olha só a animação O Patrick chateado A Sandy tocando o instrumento dela ali Chateado também Que eu não consigo ganhar E o Bob Esponja chorando Engraçado, né? Olha, agora eu vou selecionar personagens Que eu nem conheço, tá? Então eu nem sei dizer o nome deles Eu vou selecionar personagens Que eu nunca assisti aos desenhos Fica até de informação aqui pra vocês Eu nunca tive TV Proassinatura Na minha vida Então eu perdi muitos desenhos Mas muitos desenhos mesmo Eu não conheço muitos desenhos Que estão sendo retratados aqui Então, por exemplo Esse daqui eu já Eu já vi em algum local Mas eu não sei o nome do desenho Eu não sei o nome do personagem Esse fato de eu nunca ter tido TV Proassinatura Na minha vida Me atrapalhou muito nesse sentido Porque eu não conheço vários dos personagens Mas é isso Eu vou escolher aqui Sei lá Esse personagem aqui Achei interessante E aí eu vou selecionar esse daqui Repito, tá? Eu não conheço esses personagens Tô jogando com personagens aleatórios aqui Sei lá Vou selecionar esse aqui Que eu achei bem divertido É um personagem com rosto de De pão, né? Se souberem o nome desses personagens Comentem aí, tá? Se souberem o nome de todos Comentem o nome de todos Vai ser bem interessante verificar aí Se vocês conhecem todos os personagens da Nick Vai ser bem legal Vou botar esse dinossauro aqui Eu achei bem legal Vamos lá E mapa Olhem só Tem o mapa aqui Daquele pirata Do Bob Esponja Que é o holandês voador O navio do holandês voador Ficou bem legal o mapa Pelo jeito Mas eu vou tentar selecionar O mapa mais caótico Esse aqui eu imagino Que seja de avatar, né? Vou ver um mapa mais caótico Aqui Um mapa que seja mais Esquisito Visualmente falando Eu digo Olha, esse aqui é bem estranho, né? Cantina? Poxa, de onde é que é esse? De qual desenho que deve ser aquele mapa, né? Eu vou selecionar esse aqui, ó Esse daqui Eu achei Esse aqui eu achei o mais caótico Zona Fantasma Ó, Lincoln, Nigel Poundered Homem Torta E Raptor Começar Finalmente Tentar mandar bem aqui, né? Agora que eu sei mais ou menos Como que joga Eu sei que agora o Eu sei que o triângulo É o botão que pula, né? Ó, esse personagem que eu estou comandando Ele tem um poder do Yoyo E ele consegue uma arma ali Que Pelo jeito que atira água, né? E tudo leva a crer que esse mapa aqui Tem a ver com Danny Phantom Eu não tenho certeza Mas acho que sim Se vocês puderem me confirmar aí Pelos comentários também Vai ser de grande ajuda Ó, e o Bola Ele bate também, parece Ele usa um Chaco Um Chaco não É um Taco de Baseball mesmo Ó, agora felizmente Eu estou durando mais, né? Já é alguma coisa Tentando ficar basicamente No meio do mapa ali Para não ter chance de cair Ó, se eu estou no meio do mapa Teoricamente eu tenho menos chance de cair, né? Faz sentido Ó, consegui voltar Felizmente não caí Beleza Será que eu consigo ganhar, gente? Será? Acho difícil, né? Mas Não custa tentar Bem, momento bom, né? Para pedir aí o like de vocês Agradeço a todos aí Que puderem ajudar Esse vídeo aqui do canal Se vocês gostaram do vídeo E gostaram do jogo Considerem ajudar o canal, né? Considerem apoiar o vídeo aqui Deixem um like no vídeo É muito importante Para o canal Para que o canal venha a crescer cada vez mais E bora continuar com o jogo aqui Tá frenético, hein? Eu perdi duas vidas já Não tem jeito, né? Eu acabo sendo sempre Prejudicado Pelo menos o último Eu não vou ser dessa vez Eu acho que no mínimo Terceiro, correto? Porque o personagem ali caiu Acho que é Nigel O nome dele Não consigo bater neles aqui Ó, derrotei um, né? Pior que os dois personagens aqui Estão com duas vidas Então dificilmente Eu vou Conseguir ganhar isso aqui Só se eu deixar eles se baterem, né? É uma possibilidade Eu deixo eles se baterem E depois eu foco em quem sobrar É uma coisa que eu posso fazer Para tentar sobreviver Ó, aquele ali está com 104 116% Acho que quanto mais cheia a porcentagem Maior a chance dele perder De ele ser arremessado e perder Agora a briga está boa, hein? Fica legal, sabe? O jogo Ele claramente Conforme você vai jogando Você vai aprendendo como funciona E você vai jogar melhor Entendeu? Ó, infelizmente não deu para ganhar Mas fiquei em terceiro Já foi uma posição melhor Do que da outra vez Então beleza, né? Acabando que o senhor torrada Ele está ganhando Pode-se dizer Super-herói com cabeça de torrada Engraçado Não faço nem ideia De qual desenho Que é esse personagem aí Mas bem legal Acabou Ele que ganhou Talvez o personagem Mais engraçado Visualmente falando Dele Acabou ganhando Que foi o Homem Torta Torta não Perdão Homem Torrada Estou falando torta Mas é torrada Bem, acho que eu vou voltar Para o menu Não sei dizer se tem algo mais A ser mostrado Para vocês Esse vídeo aqui É basicamente só para mostrar O jogo Ó, temos o modo arcade Tem o modo online Dá para se jogar contra amigos Então provavelmente pela internet Verificar que aqui tem extras Aqui Temos galeria Movimentos Caixa de música Que deve ser para você Ouvir as músicas do jogo E galerias Olha só Tem o gallery aqui Olha Tem imagens Dos personagens Bacana Então é isso pessoal Realmente eu vou encerrar o vídeo por aqui O vídeo vai ficar Um tanto quanto curto Mas a ideia do vídeo Foi só mostrar para vocês Como que é o jogo O jogo foi lançado hoje Dia 5 do 10 Para diversas plataformas Possivelmente eu vou deixar Escrito na descrição do vídeo Quais as plataformas Que o jogo foi lançado Talvez eu também coloque isso No título do vídeo Então fica a recomendação aqui Para quem gosta de jogo de luta Para quem gosta De Super Smash Bros Para quem gosta De personagens da Nick Eu vejo que é um excelente jogo Eu acho que vocês vão gostar bastante Fica a recomendação aqui Tchau 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 Tchau